olá galera no meu canal hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês terão visto por último é aquela hora que você entra no whatsapp quando sai fica aquela horinha lá em cima falando que foi a hora que você saiu então vamos lá sem mais enrolação você vem aqui ó três pontinhos aqui de cima aí você vem em configurações em conta privacidade aí aqui eu vai ter visto por último aí meu não tá ninguém para quando eu sair do whatsapp ninguém vê que hora foi que eu saí aí se o seu obviamente você vai estar em todos tá vendo aqui em todos aí você vem e coloca ninguém aí assim que você entrar no whatsapp e sair ninguém vai poder ver é a hora que você saiu vai aparecer a hora lá em cima e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo curta e compartilha comenta e se inscreve e é isso galera